Por que é que eu te maltrato Sem ter mesmo fundamento Sabendo que sem você Só tenho padecimento No caminho desta vida Eu não acho seguimento Você vive noite e dia Morando em meu pensamento Pra quem se julga culpado É triste o arrependimento Ai meu bem Amor demais traz o sofrimento O dia que eu não te vejo Eu sinto tudo mudado Meus olhos só vê tristeza No mundo enfumaçado Até as nuvens do céu Me faz ficar magoado A saudade faz um ninho Em meu peito apaixonado Te amar é uma sentença Por ti eu sou condenado Ai meu bem Sou um cativo dos teus agrados Que falta meu bem me faz Agora que eu compreendi É como disse o poeta Nos versos que um dia eu li A Deus chorando disseste A Deus me disse a sorrir Chorando tu me esqueceste Sorrindo eu não te esqueci Agora volto vencido Por tudo que eu já sofri Ai meu bem Eu não sou nada longe de ti Não Eu não Eu não Eu não